Música 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 It's me, Mario Fala galera do Youtube, aqui é o Vitor Gava Hoje apresentando pra vocês o primeiro Jogo do nosso canal, Madame Isso mesmo, o nome do jogo se chama Bomber 8 4, é um jogo parecido Com o Bomberman, vamos começar aqui Aqui tem a configuração Você pode jogar vários tipos de jogos Diferente, mas eu gosto mesmo É do Filipeano, aqui é quantos jogadores Você quer, quantos inimigos, quantos Níveis, e aqui é a arena Vou escolher uma arena aqui, deixa eu ver E a dificuldade eu vou jogar na faixa Vou jogar com essa arena aqui Já tem uma roupa liberada mesmo Hein galera, enquanto tá carregando Aqui eu vou avisar Que eu tô usando o fone do computador Porque meu microfone Não quebrou sabe Aí, eu tenho que usar esse Porque eu tenho que comprar outro Mas eu peço desculpa Eu sei que o áudio tá ficando ruim Mas... Posso fazer Eu tenho que comprar um microfone Ah se eu vou morri Ah não, se eu vou morri Ah se eu faço difícil Não Não Ops Eu vou lembrar pra vocês que eu posto os vídeos De dois em dois dias Então meu próximo vídeo vai ser quarta-feira Vai 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 Morre Ah matei Morre 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 Ah, vai, vai Vai, vai, vai Oh meu Deus Cadê eu? Não, sai, sai, sai Nossa, está difícil demais Estou ficando perdido Nossa Vai, 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 vai Morre, morre, morre Morreu, só falta ela Isso aí, só falta ela, vai ali os Eu passei, eu passei, eu passei, vamos pra próxima fase, vamos pra próxima fase, vamos pra próxima fase, próxima fase, próxima fase, próxima fase, vai dando, e sai. Vamos tentar, eu peguei um tapete mágico, peguei um tapete mágico, faz um andar mais rápido, que legal. Eu não gostei dessa fase, que tem esses portais que tem traçado a gente. Vem cá amanhã, ai meu Deus, vai, 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 agora eu mato ela, isso, eu matei ela, não falta um, 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 ah não, nossa, eu vou morrer, só, isso, eu vou pra próxima fase, o nível 3, vamos pro nível 3 aqui, o jogo tá carregando, vai, 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 morrem, 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 ah, holyra, morrem, ah, morreu 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 ah tá vamos ficar por aqui é isso aí eu morri se vocês pudessem estar adicionando esse vídeo no favorito e se inscrever no meu canal vai me ajudar muito muito obrigada